Opa, e aí gente, chuchu beleza? Mais uma vez trazendo uma dica a respeito da alimentação para diabético. Me perguntaram essa semana, será que diabético pode comer castanha de caju? É o que a gente vai descobrir nesse vídeo. Bom, como sempre, eu gosto de fazer uma análise do alimento antes de dar a resposta para vocês, né? 100 gramas de castanha de caju, ela é bem calórica, tá gente? Então, para o diabético aí que precisa perder peso, pretende perder peso, inclusive vou deixar um vídeo aqui com várias dicas legais de dieta, de alimentação para diabético perder peso. É um problema muito comum no diabético, o excesso de peso, principalmente o diabético tipo 2. 100 gramas tem 553 calorias, é bem calórico, tá? Mas tem uma quantidade boa de proteína, tem aí 18.2 gramas de proteína vegetal, que é muito interessante, muito importante. Também tem 43,8 gramas de lipídios, ou seja, de gorduras. Sendo que a maior parte dessas gorduras são gorduras boas, as chamadas gorduras insaturadas. São aquelas que são boas para o coração, evitam o colesterol ruim, né? Combatem o colesterol ruim e aumentam o colesterol bom. Isso também é muito interessante, já que o diabético normalmente tem colesterol alto também. Tem 30 gramas de carboidrato, uma quantidade aí razoável, né? Um terço mais ou menos aí de carboidrato. 3.3 gramas de fibras, as fibras são muito importantes na alimentação do diabético. A fibra ajuda a baixar o colesterol, te deixa saciado por mais tempo, tem vários benefícios. Eu sempre falo aqui que o diabético deve fazer uma alimentação rica em fibras. E apenas 5.9 gramas de açúcar, mas tem mais. Bom, além dos benefícios que eu disse, né? A castanha de caju é muito rica em cobre, magnésio e manganês. São minerais, são micronutrientes essenciais para várias funções no corpo, né? O cobre aumenta a sua imunidade. O magnésio tem mais de 700 funções no nosso organismo. O manganês também é bom para o coração, tem vários benefícios. Também é rico em antioxidantes, como polifenóis e carotenoides. Os antioxidantes evitam a inflamação crônica, que é a causa principal de todas as complicações do diabetes. Eu já falei aqui, inclusive a respeito de alimentos anti-inflamatórios. Vou deixar o card de um vídeo aqui, vai lá e dá uma olhadinha. É bem interessante. O que você puder fazer para evitar a inflamação é maravilhoso no controle do diabetes. Bom, como ela é rica em gorduras boas, né? Ela também é boa para o coração, evitando o colesterol alto. Então protege o seu coração de ataque cardíaco, né? De problemas, doenças relacionadas ao coração, doenças cardíacas. Agora, eu gosto sempre de fazer uma análise muito interessante, que eu acredito que todo diabético deve aprender a fazer. Tá legal, gente? É o índice glicêmico e a carga glicêmica do alimento. Isso porque vai refletir como o alimento vai interagir com a sua glicose, na produção de glicose. O índice glicêmico é uma tabelinha que vai de 0 a 100, que mede a velocidade com que o alimento se transforma em glicose no seu corpo. Isso evita o pico de glicemia, que é uma complicação, é bem sério. Tá legal? Olha só que maravilha. De 0 a 100, a castanha de caju tem um índice glicêmico de 25. É considerado muito baixo. E a carga glicêmica, aí já é uma outra continha, que é usando o índice glicêmico e a quantidade de carboidratos. Você pode consultar na internet aí, tem várias tabelas de índice glicêmico de alimentos. A carga glicêmica do caju é de 3.1. É considerado muito baixa, muito baixa. Bom, então, conclusão. O diabético pode comer castanha de caju? Sim, pode. Inclusive, é um ótimo substituto para um lanche, um lanche da tarde, um momento que você está com fome e você já comeu uma quantidade legal de carboidratos. Se a sua glicose está alta, já fiz um vídeo aqui também, vou deixar outro card aqui. Vai lá e dá uma olhadinha. Os alimentos que você pode e deve comer quando a sua glicose está alta. Tá aí incluída a castanha de caju. Se você está com fome, um pouquinho de castanha de caju, você vai ficar satisfeito por muito tempo e não vai alterar a sua glicose. Bom, a dica é você não comer a castanha com sal, tá legal? Porque o sódio, ele aumenta a sua pressão. Quem é o diabético renal também vai prejudicar o funcionamento dos seus rins. Então, o diabético deve evitar o sal ao máximo possível. E no caso da castanha de caju, comer sem sal é até mais gostosa. Você vai saborear melhor, né? Aproveitar melhor o sabor da castanha de caju. Conclusão, o diabético pode comer a castanha de caju. Sempre faça o teste, tá? O teste caseiro. Depois de você comer uma porção de castanha de caju, para ver como o seu corpo vai reagir a esse alimento. Isso é muito importante, tá? E sempre fale com o seu médico antes de você colocar qualquer alimento novo na sua alimentação. Bom, mais uma vez, espero que você tenha gostado de mais essa informação. Ajude aí outras pessoas compartilhando esse vídeo nas suas redes sociais, seus grupos de WhatsApp, para ajudar outras pessoas diabéticas também.